Olha só, rapaziada, tem um vídeo bem interessante aqui pra gente, curioso, né? Que é pra saber o que uma GP, uma garota de programas, leva na sua bolsa, né, cara? Às vezes é bom saber, né? Tem gente que faz vídeo mostrando Ah, eu levo isso pro meu trabalho, blá, 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 blá. Agora a gente vai ver o que uma GP leva na bolsa quando ela vai para o trabalho. Mostrando pra vocês o que eu levo na minha bolsa sendo uma GP. Vamos ver. Aqui está a minha bolsa. Linda, gostei, gostei, gostei. Minha bolsa preferida pra trabalhar. Tu acha que ela vai levar um canivete? Eu acho que precisa, cara. Eu acho que precisa, eu acho que precisa. Ou um sprayzinho de pimenta. Porque ela é uma bolsa imensa, cabe bastante coisa e é isso, é uma excelente bolsa. Vou abri-la aqui pra vocês. Primeira coisa, e não menos importante, acho que a mais importante, é uma maquininha. Ah, sim. Tô sem dinheiro aqui, vivo, né, passa no cartão. Pip, pip. Não, mas vai ser um cartão, tem um acréscimozinho aqui de 2%. Pô, mas tu é doido, maluco, parcelar uma foda aí é... Não tem como fazer quatro vezes aí? Porque sempre tem aqueles clientes que depois querem ficar outras horas e eles ficam pedindo desconto. Aí você simplesmente fala, normalmente eles falam, é... Você tem cartão? Você passa cartão? Porque eu só tenho tanto em dinheiro. Na intenção de você dar desconto. Então é sempre bom ter uma maquininha. Segunda coisa. Show. Uma escova de dente e um trident. É bom, é bom, né? Eu levo uma escova de dente e um trident, sendo que a gente não beija cliente. Gente, eu levo porque é importantíssimo você ter um bom higiene, né? É, porque vai estar cara a cara com o rapaz, né? Não é porque não vai beijar que o cara não vai sentir o hálito, né? Então, pra também ter um bom serviço, né? E ele botar lá no Google Avaliações assim, ó. Tem um ótimo alho. Menina bafuda. Eu, por exemplo, sempre deixo avisado pros clientes antes que eu não gosto de homem bafudo. Então eu sempre levo na bolsa pra mim também não estar bafuda. Agora começa a ficar um pouquinho mais explícito. Lubrificante, proteção. É sempre importante ter. É, eu levo. Inclusive, gente, normalmente... Eu achei que era só precisava disso aí. Levo, tá? Fica a critério do cliente só. Se ele gosta de algum higiene específico, aí ele leva. Mas toda semana, normalmente, eu sempre vou na farmácia comprar lubrificante. Próxima coisa, documentação. Gente, eu já passei muito perrengue em motéis assim que são mais classe A, sabe? Normalmente, motel que é mais classe A, eles sempre exigem documento. E eu já, tipo... Eu achei que era tudo. Tem uns assim que só vai, só entra. Tive que voltar em casa, pegar documentação, pra aí sim eu conseguir entrar no caso. Isso aqui, gente, eu ainda não usei. Mas tá na minha bolsa porque eu ganhei de uma parceria e aí eu deixei guardado. Mas o que que é aqui, ó? Bolsa por... Pra aí sim eu conseguir entrar no caso. Isso aqui, gente, eu ainda não usei. Não sei o que é isso não, velho. Será que eu... Que bom que eu não sei? Tem, mas tá na minha bolsa porque eu ganhei de uma parceria. E aí, eu deixei guardado dentro da minha bolsa. Deve ser pra enfiar nas coisas, no lugar. Tem isso aí também pra enfiar. É um plugzinho. Isso aqui eu sempre uso. Ah, você usa em você? Não, uso nele. Eles adoram, gente. Olha, os clientes dela gostam, velho. Caralho, velho. Aí é óbvio que eu encapo, né, o meu negocinho. Pra ninguém sujar um negócio que fica dentro da minha bolsa. Mas eu sempre levo. Por último, mas não menos importante, um creme pra mão, gente. Pra mão ficar cheirosinha, pra ficar aveludada, sabe? Aí eu sempre levo um creminho. Era, gente, pra ter bem mais coisa. Preparado a bolsa aí. Dentro da minha bolsa. Uma boa profissional. Mas é que eu tirei, tem coisas que estão jogadas. Mas se vocês quiserem, eu trago uma parte 2. Olha só. Ih, cara, eu... Como é que eu posso dizer? Eu gosto da profissão raiz, né? A das online, eu já sou contra. Essas aqui são raiz, tá ligado? Mas vai lá e fode mesmo. Vamos ficar tirando fotinho, tá ligado? Mas essa aí também tá um pouco de Nutella, me levando lubrificante, raiz mesmo, ela não cuspe, velho. É. Vamos ver aqui os comentários. E tem gente que ainda paga? Nossa, tirou o trabalho da mulher, velho. Sim, inclusive seu namorado. Caralho, toma. Nossa, mas a vida deve estar tão sem graça pra vir comentar merda nos vídeos dos outros, frustrada que fala, né? Ai, ai, ai. Amiga, seu cabelo é mega? É. É. Aí se for, fala mais. Sobretudo, é pra colocar. Gente, o que é a GP? Fórmula... Garota de programa, profissionais de cama. Tenho uma dúvida. Se tiver tudo bem pra você responder, ok. Você já se apaixonou em algum cliente? Eu já namorei um cliente, musa. Vou gravar um vídeo contando. Olha, ela já namorou um cliente. É interessante. Isso aí, imagina isso aí, as técnicas dos caras, né, velho? Eles iludem as GP pra poder não pagar mais. Mas se bem que não é casado, ele vai pagar muito mais, né? Vamos lá. Bora, Bill. E tem gente que paga ainda? Ela respondeu, hein? Ela respondeu, hein, gente? Musa, eu entrei no seu perfil pra ver se você era... Eita... Mano, é isso que é massa na mulher, né, velho? Uma mina foi lá, viu o vídeo da outra, foi lá e fez um comentário só pra diminuir a outra por nada, tá ligado? E ela viu, vai lá respondendo, diminuindo a mina que diminuiu ela. É tipo isso. Eu te recomendo não tacar pedra, porque talvez nesse momento o seu namorado tá em algum desses sites aí, onde tem mulheres como eu, pagando pra sair com alguma. Às vezes no dia que ele se atrasa, que diz que chegou um pouquinho mais tarde do serviço, do futebol. Então assim, tome cuidado. Ah, e só mais uma coisa. Como eu tava vendo que você namora, eu fui tentar dar um zoomzinho pra ver a cara do seu namorado. E sabe o que eu te digo? O seu namorado tem uma cara de homem padrão que sai com trans em site. Então assim, não sei se foi por insegurança ou algo do tipo, mas... Caralho! E eu gosto também que ela fala todas as frases fazendo assim. É o estilinho dela, velho. Mas é isso, cara. Tá bom, amiga. Qualquer coisa, vai me avisando. Ela respondeu aí. Como pode uma pessoa que tem uma beleza normal, brega, falar de uma pessoa linda? Inveja é uma merda mesmo. Linda também é já demais. Caralho! Deixa eu ver a moça aqui. Sei lá, eu acho que tá no mesmo nível. Vamos lá. Por que diminuir a moça? Ela é muito bonita e mesmo se não fosse, passa reto. Não entendi. Ah, eu achei ela mó linda. Amei a resposta. Eita, e agora vai ficar frustrada que estão achando a menina bonita. Eu apagava minhas redes sociais depois dessa. Eu amo o fecho da musa com classe. Amo o lacre respeitoso, porém direto. Ah, não foi nada respeitoso, né? Mas é ela que coloca de um jeito. Agora tá do namorado dela. Teu namorado pega travesti. Não vai ser? Vamos lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho